Vamos falar de viagens? Estela Barros, olha, não sei se você sabe, a Ivete vai me ajudar aqui, né? Mas a Estela Barros tem agora três novas lojas em São Paulo. Uma no Morumbi, outra no Tatuapé e aqui em Santana, que é a que eu tô visitando, além da loja dos Jardins, né? E pela Estela Barros você pode viajar o mundo todo. Nada melhor do que uma viagem pra dar um relax, recarregar a bateria. Então há vários programas, vários pacotes aqui com preço facilitado. Eu vou falar de um especial aqui pra baixa temporada que a Ivete tava me contando e eu achei genial. Olha, Orlando, né? É o Orlando By Bus. Isso. Como é que é o processo? Sete noites. Sete noites de hotel, passagem aérea em companhia de primeira linha, todas as entradas para os principais parques. Gente, com entradas, já vai estar incluído. Não é aquele negócio. Aqui é o parque, ó, MGM, tchau, vambora. Não, MGM. Pode entrar, tá incluído. Pode entrar, tá incluído, né? Isso. O que mais? Ah, hotel é a categoria superior. Isso. Os traslados para os parques e do aeroporto para o hotel. Para o hotel. Novamente para o aeroporto. Outra coisa, guia da Estela Barros, guias brasileiros que te acompanham daqui até lá. Isso. Sempre. Certo? Certo, certo. Apartamento quádruplo, tá? Saídas todas as quintas-feiras, exceto julho, certo? Se você tiver a Max, o American Express Card, você paga 15 parcelas de 106, é isso? 106. Por pessoa, legal. 15 de 106. Ou se você quiser a vista, 1.255. Chega aí e compra, tá? Há outras formas de pagamento também, é questão de vir aqui e conversar, certo? Isso, aí a gente acerta o precinho. Legal, hein? Então, quer viajar, passa por aqui, tá? Estela Barros, olha, eu de segunda a sexta, né? Sábado também te atende. Eu vou falar quatro endereços. Estátua Pé, rua Tuiuti, 2009, no Morumbi, Avenida Morumbi, 7938, Jardins que você conhece, Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1556, e essa loja que eu tô visitando hoje em Santana, rua Contessa Siciliano, número 43, Fone. 9597534. Vem pra cá, vem viajar, Estela Barros.